Amores, deixa eu contar um segredo pra vocês. Tem dias que, por mais que seja segunda-feira, ou melhor, hoje, que é terça, a única coisa que a gente quer é comer um doce, né, gente? E hoje tá sendo um desses dias pra mim, gente. Eu tô louca pra comer um doce. Então, o que eu pensei? Não quero jacar, porque ainda é terça-feira, né, gente? Então, eu resolvi fazer um doce fit. Bem gostoso e bem fácil de fazer. Vem conferir. Oi, povo! Tudo bem com vocês? Bom, gente, como eu disse na introdução, hoje ainda é terça-feira, mas eu já tava com vontade de jacar e comer aquele ossinho que dá aquela alegrada na alma, que alivia a TPM e a gente ficar feliz, né? Só que ainda é terça, né, gente? Então, a gente tem que pegar leve, né, e devagar, porque senão não adianta nada ficar fazendo caminhada que nem eu, perdi 4kg, tô feliz e voltar a comer doce na semana que nem a louca. Então, hoje eu vim trazer pra vocês uma receita super fácil, que é brownie de batata doce. Além de rápido de fazer, fácil, os ingredientes é muito fácil de achar, você pode fazer no micro-ondas. Assim, gente, nisso aqui, ó. Micro-ondas. Então, bora lá aprender a fazer essa receita. Bom, gente, então bora começar. Pra fazer essa receita, você vai precisar de uma xícara pequena de água. Você também vai precisar de 3 colheres de cacau em pó. Você também vai precisar de 3 colheres de sopa de aveia. O cacau em pó também é 3 colheres de sopa, tá, gente? Você vai estar precisando também de 3 ovos. Você também vai precisar de 200g de batata doce, tá, gente? Aí você vai colocando a água até chegar ao ponto. Pode ser que seja uma xícara pequena de água, ou possa ser que se use mais um pouquinho. Vai no olhômetro, tá? Gente, pra fazer essa receita, eu vou usar o meu multiprocessador. Mas se você não tiver, não tem nenhum problema. Você pode usar o liquidificador normal, tá bom? Então, bora lá montar e começar a receita. Lembrando que sempre quebre os primeiros ovos fora numa vasilhinha, pra ver se os ovos estão bons, tá? E aí é só tacar tudo no liquidificador e misturar. Ou no processador, como no meu caso. Se você quiser, você também pode peneirar o ovo pra não ficar com cheirinho de gema. Com aquele cheirinho ruim de ovo, tá? Gente, esqueci de falar pra vocês que vai o açúcar demerara, tá? Ou açúcar mascavo ou adoçante, o que você achar melhor. Também vou colocar três colheres. Gente, vou dar uma dica pra vocês. Vai colocando a água aos poucos, até chegar ao ponto, tá? Porque às vezes, se a sua batata doce for pequena, pode ser que fique muito ralinho. E não pode, tem que ficar assim, essa consistência cremosa, tá? Agora a gente vai pegar um pirex ou uma forma pequena e vamos levar pro micro-ondas. Eu deixei uma surpresa agora pro final. O brownie já tá pronto, a gente vai levar pro micro-ondas de 15 a 20 minutinhos, tá bom? E eu vou jogar uns pedaços de chocolate dentro dele pra derreter. Já que eu não tenho castanha, se eu tivesse castanha, essas coisas, eu colocaria. Mas já que eu não tenho, eu vou colocar uns cubinhos de chocolate meio amargo, tá bom? Tem que ser chocolate meio amargo ou amargo pra ficar fit, né gente? Porque senão não adianta. Gente, esse é o brownie, ficou pronto. Ele ficou super macio e tá gostoso. Só que eu vou falar a verdade pra vocês. Eu colocaria mais açúcar. Eu coloquei 3 colheres de sopa, mas eu ainda achei que ele ficou sem açúcar. Então, eu colocaria mais umas 3 colherzinhas de açúcar, que daria mais ou menos uma xícarinha pequena de açúcar. Então, o que eu te aconselho? Põe açúcar e dá uma provadinha pra ver se fica bom. E pra completar, eu fiz uma calda de chocolate, ó. Com cacau, açúcar demerara e um pouquinho de açúcar. É muito a gosto, se você quiser fazer. E não precisa levar no fogo, não precisa fazer nada. É só isso, tá? Coloquei um pouquinho no micro-ondas, só pra dar uma engrossadinha, ó. Mas não tem mais nada aqui. Tem o quê? Uma colher de cacau, uma de açúcar e um pouquinho de água. E aí, eu vou jogar aqui em cima, ó. Só pra dar uma graça, né, gente? Agora tá perfeito, né, gente? Gente, para tudo, gente. Olha isso, cara. Olha essa calda. Gente, é muito fácil de fazer. Sério, é muito fácil. Vocês têm que aprender. E agora eu vou provar pra vocês, no detalhe. Pra vocês verem como ficou. Então, como eu falei, ele tinha ficado meio sem açúcar. Porque, a gente, primeira vez, a gente erra, né? Mas nos próximos eu vou acertar. Mas eu fiz essa caldinha. E vamos ver se ficou melhor. Perfeito, gente, perfeito. Ficou muito bom. Vou comer mais um pedaço. Meu Deus, muito bom. Fazer que eu já volto. Gente, se você é que nem eu, que gosta de doce, mas não gosta daquele doce de rachar a garganta, você vai amar. Porque é com cacau. Então, com cacau, fica bem aquele amarguinho. Tipo, fica doce, mas ao mesmo tempo amargo. Fica maravilhoso, gente. Rende muito, ó. Porque olha esses dois pedaços. E olha isso aqui ainda, ó. Olha isso. Gente, é muito brownie. Acho que o Diego vai amar. Até porque é feito com batata doce. Então, acho que ele vai gostar bastante. Gente, é só acertar o ponto do açúcar que vai ficar perfeito. Mas, gente, faz essa caldinha. Porque eu juro pra vocês que essa caldinha faz toda a diferença. Juro, juro, juro mesmo. Então, é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do meu brownie de batata doce de micro-ondas. Ele é super fácil de fazer rápido. E, com certeza, você vai ter os ingredientes na sua casa. Se não, qualquer mercadinho pertinho assim você acha, tá bom? Então, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like pra mim. Se inscreva no canal. Que todo dia, pelo menos segunda a sexta, até dezembro, tem vídeo novo aqui no canal. Então, é isso. Agora, eu vou ficar aqui com o meu brownie maravilhoso. Me deliciando nesse fim de tarde. E é isso. Se você fizer essa receita, me marca lá no Instagram. Que eu vou postar essa fotinha aqui também no Instagram. Me marca no meu Instagram ou no Facebook. Que eu vou adorar ver o que vocês fizeram, tá bom? Então, é isso. Beijos. Fiquem com Deus. Não deixem de se inscrever no canal, de dar o meu like, tá, gente? Porque daí eu vou saber que vocês gostam de receitas fit e fáceis. E eu vou aqui... E eu vou vir aqui... Me embaralei, gente. E eu vou vir aqui trazer mais receitas como essa pra vocês. Porque, gente, aqui tem que ser praticidade. Coisa que dá trabalho, eu não gosto, tá bom? Então, é isso. Chega de falar. Beijos e até o próximo vídeo. Agora eu vou comer. Mas eu não vou comer tudo isso, não, tá, gente? É só um pedacinho, eu acho. Tchau!